É exclusivo. Você vai conhecer agora mansões luxuosas que ficam na cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Era lá que vivia um grupo de brasileiros com muito dinheiro. É, Thalita, dinheiro que vinha do tráfico internacional de drogas e também de armas de fogo. A Polícia Federal desarticulou parte dessa organização criminosa liderada por foragidos do sistema penitenciário paulista. 25 de junho de 2020. Essas imagens são exclusivas. Foram registradas por uma câmera de segurança. O relógio marca quase 6 e 4 da manhã. De repente, uma explosão. Na sequência, homens correm em direção à entrada de uma casa. O mesmo acontece em outras casas, em um raio de menos de 10 quilômetros. Todas consideradas de alto padrão. Trata-se de uma operação da Polícia Federal, que desarticulou economicamente parte de uma organização criminosa brasileira, que atuava no tráfico internacional de drogas e armas na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Quando você desarticula uma organização criminosa como essa, uma célula como essa, a desarticulação representa você quebrar a possibilidade de fornecimento, por exemplo, de cocaína, da fronteira para o interior de São Paulo. Essas imagens mostram como era o interior de uma dessas casas, utilizadas como quartéis generais da facção. Piscinas, cômodos amplos, garagem com diversos veículos. Casas que por fora se mostravam grandiosas pelo luxo. E por dentro, escondiam fuzis, drogas e até granadas. Ao menos 10 imóveis, incluindo um em São Paulo, eram usados como moradia e esconderijo para traficantes, que levavam uma vida de luxo com o dinheiro do crime. Os imóveis, objeto de busca, os veículos apreendidos, eram de alto padrão. É realmente muito dinheiro que essa organização criminosa detém para realizar suas atividades delituosas. Essa casa que é atrás de alto padrão tem aproximadamente 900 metros quadrados e fica localizada bem no centro de Ponta Porã. As investigações apontam que ela funcionava como um alojamento da facção, além de um local amplo e apropriado para promover festinhas particulares. Câmeras de segurança, cerca de arame farpado, muros altos. No casarão equipado, integrantes que chegavam de São Paulo eram acomodados até se estabilizarem em outros endereços de Ponta Porã. Foi aqui que ocorreu a primeira prisão da operação, batizada Exílio e realizada na Semana Nacional Antidrogas. Luiz Guilherme Dutra Topan, 24 anos, auxiliava os líderes da facção paulista no tráfico de drogas e armas. Investigações apontaram que Topan mantinha a relação com David Mottio, um dos possíveis responsáveis pelo planejamento da fuga de detentos que ocorreu no presídio paraguaio de Pedro Juan Caballero, em janeiro deste ano. O Domingo Espetacular teve acesso exclusivo aos documentos que deram origem a essa operação. Durante três meses, a Polícia Federal monitorou os passos dos integrantes do esquema. Nosso pessoal em Ponta Porã detectou que em algumas mansões não havia uma movimentação normal. Aquelas casas estavam sendo utilizadas, sim, para guarda de produtos ilícitos e para, possivelmente, homizio de indivíduos foragidos do sistema penitenciário de São Paulo. Este homem, que andava livremente pelas ruas de Ponta Porã, é Edmar da Silva Santana. Ele estava foragido da Justiça Paulista e na mira da Polícia Federal. Edmar, conhecido como Arqueiro, usava documentos falsos. Com o nome de Alan Jones, Matias Leandro, se passava por empresário. A análise das impressões digitais comprovou a dupla identidade. Edmar, segundo a polícia, era o responsável pelo armamento da facção. Nesta casa, onde morava há pouco tempo, a polícia localizou um arsenal pesado e granadas. Foragido desde 2017, Edmar foi recapturado na operação, apontado como um dos líderes do esquema criminoso. Ele, inclusive, estava de posse de dois fuzis, então já teve também uma prisão em flagrante. Ao todo, a operação apreendeu quatro fuzis, 54 munições, 15 carregadores de fuzil, duas pistolas e 14 granadas. Além de 503 quilos de maconha, mais de 100 mil reais, 39 celulares, 10 veículos, que chegam a custar quase meio milhão de reais. E essa moto, avaliada em 50 mil, também estavam nas casas. Foram 3 milhões de reais, uma pequena parte em dinheiro em espécie, mas a maior parte em bens mesmo, em imóveis e em veículos. A única maneira de você enfraquecer uma organização criminosa, combatê-la, destruí-la, é você identificar os núcleos financeiros, identificar quem são essas lideranças e retirar o poder financeiro dessas organizações criminosas. Em outra mansão, mantida com dinheiro do tráfico, Hubert Felipe Freitas Oliveira vivia com a família. Na casa dele, mais de 60 mil reais em dinheiro foram apreendidos. Líder da facção criminosa no interior de São Paulo, ele não foi localizado pelos agentes federais. Segue foragido desde 2017. Para não levantar suspeitas, Hubert também usava nome falso. Em Ponta Porã, era Antônio Carlos Silva Savala. Já o assistente pessoal de Hubert foi preso. Otávio Lima do Nascimento, entre outras funções, cuidava da frota de carros luxuosos e ostentava os passeios dos veículos em suas redes sociais. Parte da droga apreendida pela polícia estava nesta casa, cerca de meia tonelada de maconha armazenada num depósito no quintal. Dois integrantes do segundo escalão da facção foram presos neste endereço. Em 2017, o mesmo endereço foi alvo da PF. Na época, quem vivia ali era Elton Leonel da Silva. Conhecido como Galã, Elton foi preso um ano depois, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Investigações da polícia apontam que Galã foi responsável por orquestrar a morte de Jorge Rafa em 2016. Rafa era um dos chefes do tráfico de drogas na região, conhecido como o rei da fronteira. Foi executado durante uma emboscada na cidade de Pedro Juan Cabalheiro, lá do Paraguai. As drogas que estavam nas casas saíram do Paraguai e atravessariam o Mato Grosso do Sul até chegarem aos grandes centros urbanos do Brasil. A região onde estão Ponta Porã e a cidade gêmea Pedro Juan Cabalheiro, que fica do lado paraguaio, é considerada estratégica pelos traficantes internacionais de drogas. A região de fronteira, infelizmente, acaba atraindo esse tipo de organização criminosa. Então, as forças policiais, a polícia federal, tem que estar sempre atuando, sempre entendendo a dinâmica criminosa e sempre num processo de evolução no combate. Hoje, a fronteira entre Brasil e Paraguai está fechada. Foi bloqueada pelo governo paraguaio para conter o novo coronavírus. Mas, na região que há anos é cenário de disputas entre chefes do crime organizado, mesmo em meio à pandemia, a polícia federal segue em ação. Os nossos alvos, o nosso objetivo é descapitalizar milhões de reais do tráfego, milhões de dólares do tráfego. Cada vez que nós conseguimos desarticular uma célula e retirar dela esse poder financeiro, é muito importante para você desarticular o crime organizado como um todo.